Nunca acaba, nunca acaba, eu tô sempre analisando, nós estamos com uma continha, né, uma centinha, uma continha no 117, poxa, mais uma conta nova, é, mais uma conta nova com VIP 5, olha só que maravilha esse VIP aqui, ó, quase chegando a 18.900 pontos pra atingir o VIP 6, né, card de privilégio aqui, tanto o sênior como o privilégio aqui principal tá com 26 dias, tá muito bom, muito recente, muito bom aí, fundo de joias também já tá desbloqueado, então, mano, é uma continha aqui que tem um futuro muito grande, a gente vai dar uma avaliada e analisada nela, vamos olhar ela aqui junto com vocês, porque é uma conta que vai ter um progresso, é um cara que decidiu que vai jogar por muito tempo, que não vai abandonar o jogo, né, e vamos ver o que ele tá fazendo aqui, porque ele não tem muito cristal ainda não, mesmo tendo fundo de joias e tudo mais, ele tá só com 21k. Ele ainda tem que fazer rádio, então ele vai ganhar 3 artefatos, tá aqui, ó, nas missões zelos, né, ele vai ganhar esse baúzinho aqui, ó, um baú de artefato assim que ele fizer o rádio, infelizmente é probabilidade de sorte, né, 8,4, 8,3, e aí, mano, quando depende de sorte, vou torcer pra vir sino pra ele, tá, e carambolas, carambolas mesmo, carambolas é uma fruta, né, e carambolas, obrigado por ter disponibilizado a sua conta, tá, e a gente vai dar uma avaliada a partir de agora, vamos analisar essa continha aqui. Terra do selo, ele já fechou todas, olha só, tá todas fechadas até o 20, e tem uma das trevas aqui, não é a da sombra, então, opa, talvez eu não veja uma Eloise aqui, uma continha no 117 já sem Eloise de imediato. Na torre, olha, tá aberto pra gente visualizar, já dá pra fazer a profundeza 3, e olha aí, ó, 117, qual é a desculpa de vocês pra não tá aqui dentro, hein, já era pra ter fechado, pelo menos chegado nos andares da profundeza. O carambolas, olha aqui a continha dele, 117 no purgatório, 4 masmorra, ok, fechadinha também, ó, tá aqui, ó. Na árvore galáctica ele tem o primeiro, infelizmente o primeiro dele não foi a baleia, e você pegou um desses aqui, né, então o primeiro ovo seu gasto foi o ovo caótico, vou aproveitar pra dar uma dicasinha pra vocês, principalmente os novatos. O primeiro ovo que vocês vão abrir vai vir um monstrinho, vocês abrem um ovo sombrio, tá, porque vocês tem uma chance em 3 de ganhar a baleia. Vai vir um desses 3 aqui, se você tiver sorte, vem a baleia, se não vai vir um dos outros 2. Mas nós também temos aqui, entre esse ovo, temos o espírito do esplendor, então se vier o espírito do esplendor, você ainda não tá 100% no prejuízo. Daqui eu queria muito que ele tivesse ganhado o fervor, ou quem sabe esse aqui pro HP HP, né, para um primeiro monstro não foi o ideal, mas é isso aí, eu só ganhei minha baleia, mano, a baleia foi um dos últimos monstros que eu ganhei. Quando tiver em 15 é garantido, né, quando tiver em 15 é garantido, então guarda o ovo sombrio, quando tiver ela mais ou menos aqui em 13, aí tu gasta 14 ovo sombrio e 15 ovo sombrio, que daí é certeza de pegar um desses monstrinhos aqui de dentro, tá. Então como é certeza, vindo 15, você abre um ovo sombrio, que vai ter a probabilidade aí, uma de 3 de vinho, a baleia novamente. Aqui você tá indo atrás da Bet e da Amenha, indo em porcentagem, né, probabilidade aqui de chance de conseguir a esfera, ok. No portal da corrupção aqui tá fazendo a 41, o Vortex tá fechado, mas ele tá aqui na, não lembro que simbolismo, desafiador, tá fazendo desafiador. Lembrando que essa continha é 117, o nível nem abriu a campanha, a campanha só abre a partir do 130. Então a campanha dele tá fechada, porque ele precisa chegar no 118 pra poder abrir a campanha, então ela só vai desbloquear, né, quando ele chegar na continha no nível 130. Acabei de ver spoilers dos monstros dele, então vamos logo lá ver aqui, ó. Temos um Aspen, primeiro transcendente dele foi Aspen, negócio de Eloise nem nada não, ele foi direto pro Aspen Trans. E ele nem abriu a campanha, porque ele nem tem nível suficiente pra abrir a campanha, mesmo assim ele já tá com Aspen Trans. B, com dano da habilidade e dano santo, ótimo despertar. Pegou B mais em vida, B menos em speed, poderia tá um pouquinho maior esse ataque, mas esses atributos bônus aqui tá incrível. Já tem o set completo com ressonância e uma... Cara, você tá usando aqui um leque no Aspen, muito da hora, um leque 3 estrelas rosa com uma pedra de dano crítico, crítico e ataque. Vamos ver se você tem outros guardados. Já tem uma bandeira, vou dar uma olhada no seu arcade então. Aqui tá levando crítico, dano crítico e redução de dano e realmente, ó, 190, então ele já desbloqueou as bandeiras e todos os recursos que tinha aqui dentro aqui, ó. Chegando no 190 ele pegou muito, muito recurso aqui dentro, ó. Nós temos o inquilino do Aspen dele aqui, um Drake, cópia D, o setzinho... Olha, já tem um melódico, uma estrela rosa, pedra de ataque, ataque, inquilino e ainda não tem nem mesmo o set da flama. Não daria pra colocar um setzinho da flama aqui, é uma conta bem recente, mesmo assim vocês já viram o Aspen? Já tem Aspen no 117. Temos uma Ignis 10 estrelas, Aldeck 10 estrelas, temos Rogan, temos aqui um Vulcan. Cês viram que a terra do selo dele até o 20 foi toda fechada? E ele já tá fazendo a 24 só com esse Aspen? Vamos olhar o trem, porque deve ter um trem bem forte, né? Então o ataque fixo tá com 460 e 13% de ataque. Isso aqui são os recursos do trem dele, realmente ele tem um trem mais forte que o meu. E tem 39 tíquitos guardadinho aqui, ó. Sua continha tá incrível. E você colocou uma bet aqui, ela não é inquilina, mas mesmo assim ele colocou nela, tá? Ele tá fazendo um plus na bet aqui. A bet aqui já tá, sim, com o set melhorado aqui. Com o cetro de Rui. Infelizmente não tá brilhante ainda, mas já pega esse 50% de precisão de controle com uma pedra de crítico e HP. Mas ele também tem um dano santo e ataque-ataque aqui, uma segunda pedra pra ele fazer essas modificações na bet. Não é bet transcendente não, tá? Bet normal. Então, ó. Provavelmente não foi a Eloise que fez terra do selo, não. Olha quem fez a terra do selo até no 20 aqui. Provavelmente foi essa bet. E aqui foi o Drake. E essas impressões do vazio que tá na bet e no Aspen, provavelmente ele fez, né? Jogou a impressão do vazio em alguns heróis pra fazer a terra do selo até no 20. O que vocês acharam dessa continha aqui, ó? 117, hã? Ó, pra vocês que não gastam dinheiro com o jogo, eu vou sortear o card de privilégio assim que eu bater os mil inscritos. Para os inscritos. Só é se inscrever que eu vou sortear para os inscritos aqui, tá bom? Eu desbloqueei agora, mano. Desbloqueei agora os membros do canal e é 1,99 por mês o meu membro, tá bom? É o ultramembro, mano. Ultrascrito. E vamos olhar esses heróis dele novamente aqui pra me entender como é que foi que foi feito a terra do selo. Eu acho que ele fez algumas terras do selo e regrediu. Tanto é que eu tô vendo alguns fantoches espalhados por aqui, né? E até porque como é uma conta nova, não dava, né? Pra fazer vários heróis assim. Então ele provavelmente fez a terra do selo, regrediu, fez outra, fez a terra do selo, regrediu, fez outra. E, cara, tá certíssimo porque agora ele já vai conseguir, né? 30% a mais lá dentro do vazio. Então já foi muito bom aqui pra dentro, tá? Ele já pegou essa pontuação, não é? Tá torre do esquecimento, meu filho. É da terra do selo, ó. Tá toda desbloqueada. Ele fez muito bem em desbloquear. Isso é muito bom. A continha dele é só a casinha do Asper. O Asper dando um rolê aqui atrás, ó. Tem uma no 37 e não tem inquilinos nas outras. Meu filho, você fechou a terra do selo até no 24 com esse garoto aqui. Muito, muito meus parabéns, ó. Carambolas! Obrigado, Carambolas, por ter deixado eu fazer esse vídeo incrível aqui da sua continha e mostrar pra galera, né? Ah, eu só olhei rapidamente. É isso aqui que tá desbloqueado. Por isso você tem um avatarzinho aqui. Do dragão! Por isso que o Carambolas tava com aquele avatarzinho aqui, ó. Incrível! Se bem que isso aqui é a primeira vez, se eu não me engano, é grátis, tá? Então vocês têm que tirar proveito desses quesitos gratuitos, ainda mais uma conta nova. Ele tem umas outras continhas aqui que provavelmente ele vai fazer pra fazer o rádio. Essa aqui do 103 já dá, né? Se ela tiver 30 dias inativa, já vai te ajudar a fazer o rádio. Essa aqui ainda vai faltar alguns niveizinhos, mas tá bem perto. Já tá no 46. Assim que chegar no 50, abandona a conta por 30 dias e faça o rádio. Carambolas, Carambolas, Carambolas! Carambolas, obrigado por ter disponibilizado. Galera, eu vou ficando por aqui. Brigadão e fui!